Olá, bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque. Esse é o momento de ficar informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Neste sábado, você acompanha mais uma mensagem da Semana Especial sobre Criação com o Dr. Rodrigo Silva. O tema será Descobrindo Cristo em Gênesis 1. Você pode assistir pelo YouTube e Facebook da Igreja. E à tarde, a live Porquê Sou Criacionista encerra a Semana e Sábado da Criação, série que foi organizada pelo Núcleo de Estudos das Origens para divulgação de argumentos que mostram as digitais do Criador na natureza e na Bíblia. O debate sobre o design inteligente e o criacionismo finaliza esse ciclo de investigação e troca de conhecimento. O seu compromisso está marcado às 16 horas. Não perca! Atenção às mudanças que acontecem a partir do próximo sábado. Os cultos presenciais voltam a acontecer em dois momentos. A comunidade será recebida com alegria no primeiro culto, que começa às 8h30 e finaliza às 10h da manhã. Não esqueça de emitir o seu ingresso a partir da segunda-feira por meio do QR Code que aparece aqui ao lado. Lembre que os cuidados e medidas buscam garantir a segurança de todos. A sua colaboração é indispensável. Para os alunos internos, o culto inicia a partir das 10h da manhã. Não é necessário emitir um convite. Esteja atento às informações da Direção de Desenvolvimento Espiritual do Campus. A Igreja espera por você! No domingo, o pastor Antônio Marcos segue com as mensagens da série Nisto Cremos, com o tema Crescimento em Cristo. A transmissão acontece às 19h30. Fique atento! O encontro entre Jesus e Moisés é o próximo tema das Quartas de Esperança. O pastor Hernani Júnior conduz o estudo a partir das 20h. A Igreja Unaspe prepara conteúdos especiais para o crescimento espiritual de toda a sua família. Semanalmente, o estudo da lição é conduzido pelo pastor Hernani Júnior. Você pode ter acesso a esse e outros projetos por meio do canal da Igreja Unaspe. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe tantas mensagens de esperança. Essas foram as informações deste final de semana. Nosso encontro está marcado no próximo Igreja Unaspe em Destaque.